Fala gente, tudo bom? Olha, tô aqui na Valdemar Leão, o pessoal que tá vindo lá do túnel, né? Do túnel sentido praia, você passa aqui, ó, em frente a Bernardino Automóveis, Valdemar Leão número 220 Fred já tá me aguardando, hein? Fred! Tudo bom, meu querido? Mais uma semana, Bernardino tá aí. Sempre com muita novidade. Avisando a todos que você vai começar a pagar aqui na Bernardino Automóveis, a primeira parcela só em outubro. Outubro! Só em outubro, aqui três vezes. Só Bernardino tem isso. Você sabe que tem gente que não acredita não, mas é verdade. Vem na Bernardino que você vai ver, você vai pagar a primeira parcela em outubro, você vai parcelar a sua entrada no cartão até 18 vezes. Boa, tá fácil. A gente tem uma taxa bacana, tamo aprovando tudo, tamo precisando comprar, tem bastante carro aqui na Bernardino. Vem pra Bernardino que você vai achar de tudo pra você. Legal, olha só. Olha isso. Ó, Renegade, linda essa Renegade. Tem aqui HR-V. Tem um Logan 1.6 2021. Legal. Essa BMW que é uma joia. 2011. É uma joia. Tá lindo o carro. Lindo, lindo. Com teto solar, completa. E tem um preço bacana. Tá baixo na tabela FIP. Opa, show. Aqui, olha, outra BMW. Tem o C3 que incluiu aqui. Olha isso aqui. Esse C3 aqui, ó. 2018. Vem até a Bernardino, eu tô mais em conferir. Tem bastante carro. Vamos lá, vamos subir. Ó, que carro que esse aqui é? Um Fusion? Esse aqui é um Fusion. Esse aqui é um Fusion Titan. Bonito, ó. Tem Escort também. É um EcoSport. É um EcoSport. É um EcoSport. Olha o Fit. O Fit não. Olha isso. Ele tem muito carro. 1.6. 2.014. Completo tudo o carro. Aqui, hein? Injeta. Peregade. Peregade. Fit. Olha o Fit tá aqui, ó. Tem bastante variedade, né, Bernardino Automóveis? Tu vai achar seu carro aqui. Legal. Você vai vir aqui, vamos fazer a ficha. Aprovando. Você já sai imediatamente pro seu carro. Valdemar Leão, número 220. Aqui na saída do túnel, sentido praia. E pode ligar pra você direto. Meu WhatsApp é 13974030303. Tá pagando bem o carro do cliente. Vem pra cá. Vem fazer negócio. É Bernardino Automóveis. Vem pra Bernardino. Valeu.